Dono de delivery não pode vacilar. Bagunça no atendimento pelo WhatsApp significa perder clientes e cometer erros. Clientes perdidos e erros geram prejuízos irreparáveis. Você pode ser melhor do que isso. Tenha o atendente que sempre sonhou, sem precisar treinar ninguém. O bot do WhatsApp da Consumer atende imediatamente todos que entram em contato com seu delivery e responde na hora as principais dúvidas que os seus clientes possam ter sobre o seu estabelecimento e seu cardápio. Mais de 30 mil restaurantes confiam no consumer. Você pode começar a usar hoje totalmente grátis. Conheça a versão simplificada que responde as principais perguntas do cliente e a versão super inteligente que usa inteligência artificial para atender seus clientes como se fosse um humano, só que muito mais rápido. Comece a usar o bot do WhatsApp grátis hoje.